Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez, trazendo novidades para vocês aqui no canal ATST TV. Hoje vamos trabalhar com a iniciação básica para o aprendizado do boxe. Você que quer iniciar aprendendo o boxe, aprendeu essa modalidade, essa excelência, esse esporte nobre, que é o boxe, vamos hoje ensinar para vocês como começar a ensinar. É claro que vocês tem que fazer um aquecimento antes, eu não vou fazer agora, eu vou ensinar essas técnicas, mas você pode aquecer antes, pulando a cordinha, fazendo um polichinelo, polissapato, fazendo anjos, assim por exemplo, aquece bastante o corpo e vamos para a modalidade, ok? Eu vou ensinar para vocês como se iniciar para você aprender o boxe. Quando fazer o aero kickbox, a gente vai ver que é legal, né? A gente vai tentar, você colocar a música, vai ficar legal para vocês fazerem essa modalidade, ok? Então, vai ficar assim, ó. Nessa posição aqui, quase a posição anatômica, né? Mas se nós ficamos nessa posição, seria a posição anatômica, né? Então, vamos ficar aqui, com as palmas da mão voltadas para a coxa, ok? Acerta a sua coluna, estufa o peito para frente um pouquinho, né? Projeta seu peito para frente e vamos fazer essa posição, ok? Com as mãos abertas, nós vamos fazer, olha, desce a mão na altura do ombro, vira a mão e desfaz a posição e volta, tá? Os braços aqui, ó, o cotovelo encostando nas costelas, tá? Na última costela sua aí, na costela falsa, ok? Então, vamos fazer isso aqui por três minutos. Então, ficaria três rounds de três minutos, ok? Para você aprender legalzinho a movimentação do boxe, ok? Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ó, você observa que eu estou deixando a mão na altura do ombro, tá? Ela não pode ir nem para cima, nem para baixo. É nessa posição aqui, ok? Então, pega legalzinho aí que você vai ser um grande boxer se seguir essas aulas, ok? Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Então, considere que eu fiz três minutos, tá? E você faz isso aqui, ó, três vezes de três minutos. Você faz três minutos, descansa um minuto. Faz mais três minutos, descansa um minuto. Para você fazer bastante repetições, para a gente criar uma boa técnica, é só fazendo repetições do que você está aprendendo, fazendo. É igual você treinar alguma coisa, treinar matemática. Faz várias vezes ali o seu exercício para você deixar ele legal na sua cabeça, ok? Então, vamos lá? Eu fiz três minutos. Expliquei para você como deve ser. As pernas aqui, ó, tá vendo? Não pode, não pode ser nem muito afastado, nem muito fechado, tá? Para sempre ser aqui, na altura do ombro, tá? Deixa o seu ombro, o seu pé na altura do ombro, ok? Então, vamos fazer mais uma vez, para ficar legal. Ó. Um, pegou? Dois, três, quatro. Encosta a mão, os dedos, o detalhe dos dedos aqui, ó. Esse osso chama zigomático, tá? Então, nós vamos colocar a mão aqui na altura desse osso e o da face aqui, ó. Do seu rosto, né? Aqui, tá? Junto com o nariz, não pode tampar, senão você não viu o que está fazendo. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Isso aí, considere mais três minutos, tá? Você viu que eu já te falei? Que você tem que ficar nessa posição aqui anatômica. Traz o braço na altura, né? Do osso aqui, do osso, desse osso zigomático aqui, tá? O cotovelo tem que estar grudado por enquanto, para você ir aprendendo legal, né? E você vai fazendo essas movimentações, ó. Eleva de costa. Faz isso. Desfaz. E traz. Procura não ficar balançando a mão, fazendo assim, ó. Porque não fica legal, tá? Tem que deixar firme o braço. Fazer essa movimentação. Agora, o segundo passo. O que eu vou fazer para você? A gente faz essa posição aqui paralela, né? Pés paralelas. E vamos fazer o segundo passo. Aí você faz uma mão alternada, ok? Vai ser nessa posição. Um, a mão de cada vez, ó. Um, dois, três, quatro. 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 Você entendeu? Considere também que eu fiz três minutos e você, na sua casa, vai fazer três minutos também. Três minutos nesse exercício, descansa um, mais três, descansa um. Por que eu faço alternado? Para quê? Para uma mão você vai um. Você viu? A outra ficou. Eu protegi o meu rosto. Dois, três, quatro. Uma vai e a outra fica. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? E assim, sucessivamente. Você vai fazendo, cada tempo, três minutos, descansa um. Essa é. Porque quando você está lutando boxe, na verdade, nós vamos fazer um aerokickbox aqui, para você aprender legal esse negócio. Depois a gente coloca a música desses movimentos, vai ficar legal. Você que não quer fazer o aerokickbox, você aprende o puro boxe fazendo essa atividade. Depois eu vou ensinar para vocês como executar o soco, como executar uma boa esquiva. E nós vamos fazer isso aí, tá? Então, agora, mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E, voltamos. E eu oriento você, olha. Vou ficar de lado, tá vendo? Aqui, esse espaço entre a minha mão e o osso, como eu falei. A gente não pode ficar assim. Tem gente que fica assim fazendo. Não fica legal. Tem que deixar nessa distância. Ok? Então, nós fizemos três vezes e descansamos um minuto. Três minutos fazendo exercício, descansa um minuto. Mais três minutos, descansa um minuto. Mais três minutos. Aí ficaria três rounds de três minutos, como se acontece nas lutas de boxe que vocês verem por aí. Então, tá. Agora, eu vou ficar numa outra posição, pra vocês entenderem a posição de luta. Que é essa posição aqui, tá? Você fica em diagonal em relação ao horizonte. Você tá lá. Você olha pro seu horizonte e fica de lado. A posição é de lado aqui, tá vendo? Se eu ficar assim de frente, eu fico muito exposto. Essa silhueta aqui, ó. Fica totalmente vulnerável para o meu adversário. Eu tô ensinando pra vocês o pulo boxe. Pra vocês entenderem o porquê que nós ficamos assim de lado. Quando nós ficamos de lado, dificulta mais pra que o seu adversário, ele venha acertar você com um golpe. Ok? Então, nós já fizemos a iniciação básica. Lá, eu vou fazer uma movimentação, né? Com a mão fechada. Pra você aprender a fechar a mão, deixa a mão assim, ó. Faz isso comigo. Ok? Legal. Fez, né? Olha, agora, ó. Fecha primeiro os dedos. Né? E deixa o dedão aberto. Aí, ó. O dedão abraça os outros. Olha aqui, tá vendo como é que fica? Nessa posição do soco. Você não pode fazer assim de lado, ó. Deixa a gente entender errado. Então, é aqui, ó. O soco é isso. Ok? Então, vamos fazer nessa posição, ó. Posição de luta. É essa aqui. Viu? Entendeu? Se eu deixar a mão aberta, quando eu fechar, eu protejo. Fica protegendo o queixo, tá? Que no boxe, o queixo, quando o soco pega aqui, acontece muito nocaute. Mas o nocaute do boxe, verdadeiro nocaute, é quando pega na cabeça. Por quê? Vou explicar pra você. Que quer aprender boxe. Já fica oriental. Porque quando você toma um golpe na cabeça, ele balança todo o seu cérebro. É onde dá aquele nocaute. Do queixo, tudo bem. Ele pega porque tem a interligação aqui, ó. E vai ali, desloca e você acaba sofrendo um nocaute. Mas nós estamos aqui aprendendo pra nós fazer um kick boxe. Ninguém vai dar porrada em ninguém. Entende isso aí. Nessa posição, ok? Então, olha. Quando eu vou desferir um soco, eu levo minha mão, tá? Reta. Olha aqui. Aí, eu volto. Eu não faço isso, ó. Isso aqui, eu vou fazer aqui errado. Abrir o cotovelo e fazer assim. Não. Você tem que fazer isso. Quando eu for com a perna de trás, preste atenção. Olha. Você gira o quadril, gira o tronco e o ombro. A outra boca protegida. E você faz isso. Então, eu vou fazer só um movimento pra vocês verem, ó. Um, dois, volta. Um, dois, volta. Um, dois, volta. Um, dois, volta. Aí, você pegou a prática e faz isso. E volta. E volta. E volta. E volta. Isso. Isso aqui é a aula de iniciação básica. E no decorrer das aulas, eu vou mostrando mais vídeo pra vocês. Então, é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, dá seu joinha, tá? E eu gostaria de agradecer sempre os coordenadores aqui da TST TV. Doutor Fábio Riva, Marco Servini, Dona Cruza Ramos, né? Que está diretamente envolvida com esse trabalho aqui. E até lá. Até o próximo vídeo pra eu mostrar pra vocês. Tchau, 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 tchau.